Como é que eu tô? Como é que eu tô? Verdífula. Seu convidado tá atrasado, hein? Sabe o que que é isso? Dor de cotovelo. Não, ele tá mesmo. Ele tá mesmo atrasado, tá? Ai, eu sei. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Ó, desculpa o atraso. Gente, essa aqui é a Alice. Boa noite, tudo bem? A gente já se conhece. Boa noite. Oi. Ué, Luiz, foi um prazer, hein? Que bom que você chegou, embora atrasado. Seja bem-vindo à nossa casa. Nossa, mas você tá linda, hein? Sua roupa é demais. Comprou aonde? Em Paris? Não, na sessão infantil do... Não é mesmo aquele magazine que você costuma comprar, Magnolia? O Afrana adora implicar comigo. Estou servindo drinks. Foguerra, eu quero isso. Alguma coisa me diz que esse jantar vai ser um desastre. O que é que você está fazendo aqui? Esperando a sua mulher pra gente sair. Você gostaria muito de dizer essa frase se eu ainda fosse casado com a Gilda. Acontece que eu não sou mais casado com ela. E eu não posso elogiar o gosto da Gilda. Ela já soube escolher melhor as suas companhias. Oi, filha, onde é que você vai? Eu vou fazer uma surpresa a alguém. Linda, sua filha? Fique longe dela. Eu tô mais interessado na mãe. Escuta aqui, você não estava casado com a Júlia? Você contando a você, não está mais com a Marília? Boa noite. Eu não sabia que você ia sair com esse cara. Eu avisei que tinha compromisso. Mas, João, se você quiser jantar com o Santiago, tem comida aberta pra vocês. Vamos? Eu vou subir, você pode servir o jantar daqui a 20 minutos. Sim, senhora. Dona Paula, tem alguém chegando, a senhora quer que eu vá receber? Não, sua função é do Jaco. Pois não? Com licença. Ô, Jaco. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui, Francisca? Isso é jeito de me receber? É, é, eu já falei tudo o que eu tinha que falar pra você, Francisca. Agora, por favor, não venha aqui debochar da minha cara, tá? Mas eu não vim debochar de você. Eu vim pedir desculpas pela maneira como eu tenho me comportado. Eu tô trabalhando. Vamos sair? Por favor. Não, não vou, não. Eu tô trabalhando. Eu tô te pedindo, por favor. Não, se eu perder meu emprego. Melhor perder o emprego do que o amor. E aí, polaquinha, quem é o bom? Quem é o bom? Você. Quem diria, polaco, que o Geraldo ia voltar, assim, com a maior moral, né? Nossa senhora. José! O senhor tá sabendo que tem festa no bar? Festa no bar? Que bom, hein? O que você tava comemorando? José. Foi bom encontrar o senhor aqui. O Geraldo voltou, tá lá no bar. É melhor o senhor ir embora pra casa. Vamos, pra evitar confusão. Eu vou com o senhor. Não, não. Eu não vou embora. Ele tá bebendo demais, tio Zé. Só sabe perfeitamente, depois que ele bebe, ele vira bicho. Vamos, vamos, vamos. Eu vou com o senhor até a sua casa. É. Senhor Terezão. Senhor Terezão. Não. 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 Olha que velho teimoso. O senhor gostou de voltar, hein, senhor Geraldo? Ô, gente, peraí, peraí. Olha quem chegou. É o velho mentiroso. Protegeu aquela vigarista da minha mulher um tempão, né? Medido a santo, mas é o diabo. É só se for o santo do pau oco, tio Zé. O senhor escondeu de mim o tempo todo que a Cláudia tinha casado com outro cara, né? O senhor não fala assim comigo, hã? Vê como fala o quê, velho? Vê como fala o quê? Quer levar outro tiro? Quer?